Sinto dor Ao ver que você mudou É tanto preciso saber o porquê E aprender que nem que falem Nem que te calem Você é muito mais Do que a tempestade Que Deus te dê coragem Ninguém mais Quem de nós Com a própria voz Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Quem de nós Com a própria voz Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Existe esperança Corpo e sangue Que há muito Impõe uma chance É só você acreditar E não temer As horas passam E o tempo traz De volta a integridade Matando a saudade No coração Virtudes Ideais Quem de nós Com a própria voz Vai dizer a verdade Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Nem que te calem Não vai mentir E nem que te calem E nem que vá embora Eu continuarei A te esperar E nem que vá embora Eu continuarei A te esperar Eu continuarei A te esperar Eu continuarei Amém.